a tampa aí os 10 a 8 décimo nono round é só fazer um pouco dizer que você sabe quem sabe quem sabe quem sabe é o code é o que é o code é o code e ele sabe ele viu ele né ele sabe do hs e vai buscar o caramba ele tá pressionando o cara de um jeito ó a mano né linda coisa muito foda velho que isso cara é o gebo é o code 2016 esse aí né é o clã de 2016 velho que isso é muito velho lembrou muito ali essa pressão no último cara esperando o cara errar ali a beleza fala galera beleza e sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje é os highlights são os melhores momentos das partidas profissionais de CS caso você curte esse quadro aqui no canal não se esquece inscreve aqui no canal sua inscrição é muito importante para evolução do mesmo aqui na plataforma seu like mostra o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo fechou deixa de enrolação e vamos para o que importa são os melhores momentos Bora lá bom dia bom dia ele sabia quem era você ele disse aí né que você tinha reprovado na autoescola seis vezes nos últimos cinco meses tá vaga vaga do quarto lugar contra né o vencedor de fúria e a toxa aí vamos torcer velho para o Brasil já garantir aí um lugar nessa vaga aí né bora na verdade né gostou dos piques e banzo apocão cara para falar a verdade eu nem vi os piques e banzo eita o segundo mapa é dust 2 e que dá falco com os dust 2 é útil é útil aí e aí olha o madem todo soltinho olha galera do Pri não ficar atordoado vai vai vamos para cima vamos para cima vamos para cima caramba amassaram nós amassaram tomamos de tudo que é lado mostrando de tudo que é jeito não estamos nem vendo os cara 3 a 1 um abraço para o agneiro tá voando aí na preparação física 2024 tá mesmo velho tá teoricamente você vê como melhor mas não conseguiram fazer render né que o céss vai evoluindo outros jogadores vão chegando talvez não sejam melhores na escada função mas realmente tá muito abaixo eles acharam que pelo menos eles iam manter esse top 5 que a esse que a base da é esse dia mas não conseguiram velho eu tô muito zoada aí ó sendo utilizado profissional e o primeiro em beleza jacaré não achar mais uma aqui ó beleza coisa era esses três três olha aí o 3x5 como vira é o o davideus velho tá tá com davideus e o snap tá de MP foda-se o davideus vai buscar ele oposição 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 do nilby ai meu deus meu deus ele vai dar um jeito beleza ele ainda morreu essa velho caramba não importa que ele viu ele avisou e chamou o amigo velho se mano se ele não tivesse é acedou velho acedou 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 e não foi pouco não velho valeu valeu eu falo que eu posso jogar profissional essa tela aí do snap parecia eu e e e e aí 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 toma marreco e aí é da hora tem ninguno da hora de igual né qualquer see Stan aí do cromadona toma legal olha o koury tentando tá sempre tomando as suas oi trânea dar aquela entregada não E markers sempre queira esse escletezinho e se ficar sua escletezinho e cada um ganhar um é o que é E giramos pro Bombe B Temos espaço 5 de TR, já tá muito bom 5 de TR Dadas as devidas proporções que a gente ganhou E o Brasil, sabe Mas você não pode ficar de fora Comprando o novo Tá ligado, velho? Nada disso, Apocão Toda vez, eu tava pensando Toda vez que o Brasil tá Tampaius Tirando o mapê que é bagre, né Bagre não, mas Deu pra entender o Ai, dá-me Deus 3x2 É uma killzinha ser Aquela situação Ai, do Free Tudo na mão dele, tudo na mão de Coldzera O Homem, a Lenda 6x5 Cara, esse placar, né Esse placar É agora, velho 7 para o time da Falcon 5 para o time da Red É fazer um CTzão nervoso agora, velho Tadinha pro Bombe A Davideus Davideus Litton conseguiu as kills 3x3 Veio uma HE Já vem o Plante também Ficou esquisito Litton na base 26 de HP só Aí Aí Paius Tomou um pouco de pressão Penunzeira Litton Dá, 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 dá Confia, confia Tá no suporte do Homem Tá Tá no suporte do Homem Beleza Boa, boa 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 Legal, legal, legal Marotô Tá ótimo, velho Forçado, ó Legal Foi, foi Bem pedido aí, ó 7x7 Viramos A pedida do empate Não, 7x7 Bem pedido não Bem pedido se esses caras não entregar o eco seco, né Esperamos que não entreguem Ninguém vai gastar no eco seco que tem muito jogo Cadê o tigrão pra gastar no próximo? Não, não Próximo não, velho É É O meta cagão É, não Esse meta cagão aí, velho De eco seco Eu também tô fora, velho Tá cagão Olha que eu peço o próximo, hein Veja aí, Gal No meta cagão Não, não, Gal Tem muito jogo, pô É Bela, velho Bela pedida, velho Esse forçadinho, cara É o que acaba com o jogo, velho Agora nós vamos pro 8 nesse eco seco Obrigação E vai entrando Oi Legal Venonzeira Nossa, tomou um HS ali Beleza, venonzeira Vamos, garoto Calma, calma Parte 2 É 9x7 aqui, pô Olha o paredão, pô Olha o paredão aí 9x9, headcan, 7 falcons Tá passando o tempo 42 segundos O jacaré tá no bombe B E tem ainda, né O Venonzeira aqui, ó Com ele Venonzeira Venonzeira 4x3 Ai Ai Cara, qualquer coisa deixou, velho Deixou Não, não Vamos manter essa economia Tá muito longe, velho Olha onde tá o Davideus, né Aceitou 10x8 Tá, tá Tá bom, velho Tá bom Tá, beleza Primeiro round dos caras Tá bom Uma pena, né Que a Red fez uma batida A ali O que a galera Então o Zito tá ali Venonzeira Venonzeira? 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 Por trás Que é bom demais, cara É bom, velho Ter 6 kills pra ele é poucão Tem costas já, velho Bem pedido, hein Cinco armas Se par Se queimou na do amigo, velho Queimou daí Vamos Mais dois Mais dois Mais dois Mais dois Nossa Venonzeira? Ele também Nós também não vai ver Nossa 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 Mas ele não vai ver também Ele vai rato Vai parecer que ele veio rato Legal Agora pareceu que ele veio rato É Peguei o que veio do rato Deus pede Curitiba pra dar o like God E o Chevy 1, 2, 3 Ué Caramba Puxou Caramba Ainda corrigiu Pegou a informação Ai Bora, jacaré Beleza Socorro Linda, linda Vamos lá, Red Kelly Olha a grana dos caras, velho Vamos Mais um pra fechar o primeiro mapa Mais um roundzinho pra fechar o mapa Vamos aí, né Caminhamos Red, Doze, Falcons Toma Nidon Ai, jacaré Ai O jacaré tá ali ainda, pô Nossa Vai daí, jacaré Ai Azedou 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 Não ficou ruim Eu acho que já sabe que passou É Guardou, 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 guardou Opa Guardou, guardou Guardou, guardou Do Henrique Pô, sábado acontece também muita coisa, né Sábado aqui, eu tô dando uma olhada aqui É muita coisa que acontece Os caras sobrevivem Up points e vai ter dinheiro nos dois, velho Olha a grana do time da Red, né Ai O coutureira tá bem posicionado O coutureira tá bem posicionado Legal, legal Mantém Ninguém viu Aqui é pra dois kills no mínimo Legal Dois Legal, dois kills Acabou, acabou Calma O coutureira é muito ligeiro, velho Eu teria afinado tudo, velho Ai Meu Deus Olha o que ele fez Meu Deus Ah não, ah não, ah não Ah não, velho A C4 tá na mão do jacaré Vamos acreditar Confia no jacaré, velho Que zoom Jacaré Jacaré foi pro palácio Ele leu Ele leu Ele leu Ele leu Ele leu Vai brigar Toma Que lindo Que lindo Lindo Está cansado de abrir seu CS E jogar sem nenhum skin, né É caro, eu sei Mas muita calma nessa hora, meu amigo Eu vou te ajudar Esqueça de abrir caixas na Valve E abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest Em graça, utilizando meu link abaixo Site justo e mais antigo no mercado de skins Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos E faça tudo com bastante responsabilidade E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito E só 47 likes Não pode tomar melada, velho Não pode tomar melada Deixa o like aí, galera Deixa chegar também Já chegou Vai deixando o like Bora Ué Espera aí que o áudio do jogo está errado O áudio do jogo está errado Estou arrumando Foi mal, galera Vai sentando o dedo aí Senta No like Galera aí também do Do YouTube está aí Da Twitch 500 Pessoas aí na Twitch Acorda 9h36 Ainda é cedo Cautezinha aí no Davideus Que round ali Que ele tinha Que ele fez, né? Round passado Tem a Eagle no coldzeira Bora Ai Beleza Dois, os patos Ai Nossa Que isso, velho Itagô Itagô Tem um moleque É muito bom Porra Tem uma molotovzinha Nossa, mate Tem um moleque Tem um moleque Tem um moleque Tem que lascar Boa, Aniton Beleza, Aniton Ai, ai, azedou Azedou, 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 azedou Tá, cara Tá, WP Às vezes a gente Se estica um pouquinho mais Aí na posição Né, velho Ai, 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 ai Nesse caso específico Ele tinha Ó Legal Bem legal Ótimo smoke Opa Ótimo smoke Meu Deus Que loucura Ai, ai, o Venoseira caiu Caramba, vai acabar em 3 segundos Ó lá Meu Deus Que isso Ainda joga S no snap Jacareta finalizou lá C4 vai entrando aqui no Bombe B Ele nem imagina que tem carro Ele nem imagina que tem carro Meu Deus São paius Ai, ai, não pode Ai, não pode Ai, não pode Tem que comer junto Tem que comer junto Mas se lá ele Ele, ele leva Corre junto Isso Corre junto Deixa pensar 3x2 Mais um armado deles Acho Interessante Tá, 4 pra Falcons 3 pra Red Tenix 3 Vai ser 3, galera Confia Eu senti esse 4x3 Vai ser esse round nosso Ah, do B Henrique tem que acertar um tirinho aí Ó, na passagem É O Nitton se vira com o cara do fundo Meu, que pixel Estranho 5x2 É, guardar de novo Se manter Aí tem um fundo pra nós ainda, né Tem um fundo Dá pra ver o que vai rolar Mas ficou difícil, velho Pode até dar É, ficou difícil lá pro Nitton no fundo Beleza É, agora é sustentar ainda Sustentar Não vai não Isso é um finalhaço É um bom momento pra interação do internauta aí, apocão Geral competitiva Que vale ao título, né Mas é isso, pô Realmente a gente tem muitas oportunidades Várias pessoas que trabalham com CS hoje em dia Vários times brasileiros que são profissionais Ah, isso é muito bom, pô Não tem como isso ser ruim Ai, Jacaré O Jacaré não gosta dessa D2 Eu lembro que teve uma época que ele não puxava a WP na D2, lembra? Só que é muito duro você não gostar de ser uma WP da D2, né? Quem sabe Como essa Molotov tá dando nada de dança, Molotov aí Beleza, Davideus Tá dando nada essa Molotov aí Aí, C4 tá no bombe, velho C4 tá no bombe, 30 segundos Magisk com 10 de HP Sampaius, né? Tá de AW, ó Ó, é gostoso quando você tá nesse timing legal, ó Olha Boa, boa Fala, Liminha Deixa eu fazer o número 2 rapidamente Trave Deus Trave Deus Beleza, né? 7 a 5, né? 7 a 5 Agora aí, né? Beleza Até pra... Mais um pistol Pra o clima de paz Bora, agora E o pistol 5 e o pistol Pra gente fechar aqui Vambora, galera Traz esse pistol fundo Corre, corre, corre Correria Tem que ir pra frente É Glock pra frente 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 Atira, vai pra frente Atira, vai pra frente Atira, vai pra frente Isso! Vamos virar É isso Atira, vai pra frente Fundo Glock Ah, olha aí, ó Plantezinho Cara, o jogo tava Oi Foi mais ou menos assim, né? Mas a gente tava indo pro Ralf melhor Aqui a gente tá num Ralf que teoricamente é pior Mas tá junto, velho Isso aí é... É, pô, isso aí é cíclico Isso aí é na média histórica, né? Isso aí é na média histórica Exato Caso fosse... Acabou Acabou, né? Acabou, hein? Acabou, hein? 2x0, velho 2x0 lá Mouse Sports, né? Eliminou, então Acabou de eliminar O time da Fanatic Correto? É isso, velho Tá todo mundo na Super Lauer É Fanatic Agora 11h30 vai ter Cole e Astralis E aí quem perder tá fora Quem ganhar pega a Mouse amanhã 8h30, primeiro jogo do time Guardou, guardou, guardou Agora guardou, velho Guardou O Brasil pode jogar amanhã esse jogo das 8h30? Das 8h30 não Das 11h30 é o que a gente espera que jogue Tô acreditando, hein? A gente tem que matar esses dois da B, ó Ó, tô acreditando Ai, ai Morre, morre, morre 2x0 Ai, que paio, é muita mentira isso aí Sério, velho Mata, 2x0, 2x0 no bom Calma, vai matar, vai matar o de 2x0 Vai matar o de 2x0, ó Matou Ai, cuidado, cuidado Passou Smokes Passou, vai embora, vai embora Ué, Davi, Deus Caramba Varou Acertou Vira escuro Vira escuro Vira escuro Vira escuro Morreu Vem isso Olha a puta Olha a puta Vem isso Foi mal, era difícil Ai, valeu Cara, foi o 2 de HP ali do cara Caramba, velho Falcons 10, Red, Kenny, 18 Embora 10x8 Temo arma Temo aí, né O sonho Temo a fé Temo o Sniton Snap, velho Beleza Ah, Snap Bateram aí Forte Vai, reage Reage, reage profundo Reage profundo É uma... Vai, mata Beleza Tá, beleza Tem round 5 de HP 3x3 Ele HS seco, já No milagre O HS do milagre Tampaius Foi o jacaré Que tava ali, né Com bastante vida Tampaius 10x8 19º round O Snap dá pra levar O Snap dá pra levar Quem sabe, velho Quem sabe Quem sabe Com feira É o code É o code É o code Ele sabe do HHS Ele viu o que deu o HHS Ele ouviu Ele, né Ele sabe do HHS Ele vai buscar Caramba Caramba Ele tá pressionando o cara De um jeito, ó Ah, mano Né Linda, code Muito foda Que isso, cara É o code 2016 Esse aí, né É o code 2016 Caramba, mano Esse round aqui Quebra os caras Não quer pedir não, Liminha Você tem ainda Eu peço Eu peço Eu peço Contra as minhas regras, né Ah, aí não vai dar boa, velho Boa Beleza Beleza Beleza, pô Vai que vai, vai que não vai e volta Caramba Venunzeira 3 É nóis Valeu É a banho Vamos lá, velho Desconfia 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 Procura Beleza, já sabemos Não tem o que esse cara fazer Não tem o que esse cara fazer Boa Boa, code Não tem o que esse cara fazer Coldzera tá dando aula, velho Caramba Que calzinha É a calzinha É o code É o prime code Do PRI 2016 também Tomando, tomando Ele começar a perder pro code Ele falou Eu tô em 2016, galera Desconfia Ah, minha posição Pegou Só funciona com o Brasil O Brasil Opa Entregou Beleza Calma Faz isso, velho Chema Chema tudo Cuidado com a mula do escuro Cruzadinho Vai pra casa, Falcons Vai pra bola Já tava de pé Tirando o pône Já, velho E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau